E não tinha, não apareceu, Janaína, um elemento, realmente a gente estava falando de prova agora há pouco, é que fosse uma prova contundente de manipulação das urnas para prejudicar Jair Bolsonaro. Ele próprio afirmou que em 2018, quando ele ganhou a eleição, ele teria sido prejudicado porque ele teria ganho no primeiro turno, mas só foi para o segundo, porque não conseguiram tirá-lo, etc. Então ele nunca apresentou prova, ficou de apresentar, depois disse que não tinha. Vamos lá, na minha concepção, e eu falei isso durante todo o período eleitoral, e pude falar isso diretamente, reservadamente, para pessoas do entorno do presidente, aquela reunião, rocambolesca, os discursos nos palanques, esse conjunto da obra só prejudicou o governo e o próprio presidente. Eu não vejo que aquela iniciativa dele de reunir os embaixadores, uma iniciativa fracassada, estapafúrdia, quase irrisível, eu não vejo que aquela iniciativa dele pudesse ser campanha eleitoral. Quem conheceu um pouco o presidente, quem pôde conversar com ele, gostando ou não, brigando ou não, tendo ficado do lado dele ou não, vai confirmar. Ele acredita nisso. Ele acredita. Eu tive a oportunidade de conversar com ele pelo telefone, onde ele estava absolutamente fora de si, porque ele efetivamente acredita nisso. E nós argumentávamos, aconselhando, para que ele parasse com isso, que ele pegasse essa energia, e não só ele, mas os apoiadores, e direcionasse essa energia em conquistar eleitores, na verdade, reconquistar, porque eles afastaram as pessoas que apoiaram. Então, ou a gente vive mesmo numa democracia, onde as pessoas têm direito de externar o que elas pensam e acreditam, ainda que isso as prejudique, e ele prejudicou o país. Por isso eu digo, e repito, se a direita insistir em ter Bolsonaro como candidato em 1926, é entregar o Brasil para a esquerda, pelo menos por mais quatro anos. Agora, eu, por não querê-lo candidato daqui a quatro anos, eu também não gostaria de vê-lo declarado inelegível sem fundamento. Porque o próprio TSE, num julgamento que foi acompanhado por todos, absolveu por excesso de provas a chapa de uma temer. Como é que agora vai dizer que esse homem é inelegível? Inlegível, porque ele efetivamente cometeu uma série de tropeços, sucessivos tropeços. Mas um erro cometido lá atrás, supondo que tenha sido um erro, não vai justificar um erro para ser cometido agora. Não, não é um erro. Ele utilizou toda a estrutura do governo para montar uma narrativa que o favorecia na campanha eleitoral. Por isso que a nossa divergência é essa, essa narrativa não favoreceu em nenhum momento. Essa narrativa criou medo na maior parte dos brasileiros. É só para fazer uma distinção aqui, porque uma coisa é a consequência, é o resultado que se analisa depois nas urnas. Outra coisa é aquilo que é feito com determinado fim naquele momento. E também tem outra distinção, que é em relação à crença interna que o sujeito possa ter e à prática, aquilo que ele está fazendo. Então, Jair Bolsonaro, se ele acreditava ou não, não sei se isso vai aparecer no processo do Tribunal Superior Eleitoral, mas o que está sendo julgado, independentemente da avaliação de cada um, é o uso da máquina pública para emplacar aquela narrativa que ataca as urnas eletrônicas sem um fundamento próprio, uma prova cabal de fraude, apontando ele próprio como vítima de um esquema para prejudicá-lo. É isso que está em análise. Evidentemente, cada um tem toda a liberdade aqui para fazer a avaliação. Posso parar aí, peraí, Junaíno. São distinções que precisam ser feitas. Evidentemente, Jair Bolsonaro acabou perdendo a eleição para o Lula. Isso não quer dizer, qualquer que seja a análise, que não possa haver uma interpretação de que ele usou a máquina pública com um objetivo eleitoral e com o objetivo de fazer uma acusação falsa sem elementos de prova. Então, assim, a gente vai analisar os votos dos ministros para ver como é que eles se posicionam em relação a isso. Vamos imaginar... Só para deixar, estou apresentando aqui os fatos, dentro dos quais se cria cada avaliação, cada um pode ter assunto. Não, vamos imaginar que em 26, agora o Campos Neto termina o seu mandato no BC, vamos imaginar que o próximo presidente do BC siga a política de juros altos. E aí, no ano eleitoral, o presidente Lula convoca autoridades nacionais e internacionais para dizer que essa política dos juros altos, ela ocorreu para prejudicá-lo, que é o que ele já vem dizendo. Eu duvido que se em 26 ele estiver mal, que ele não vai utilizar esse discurso. Ele vai utilizar. Ele vai falar no Palácio, ele vai falar nas visitas, ele vai falar na imprensa. É porque ele acredita. Ou, se alguém não acredita que ele acredite, é porque é uma estratégia. Mas ele vai falar. E alguém vai querer torná-lo inelegível, porque ele falou dentro do Palácio, na condição de presidente, o que ele acredita, a gente tem que começar a fazer comparações para ver o absurdo de querer tornar uma pessoa inelegível por uma falha estapafúrdia. É que não foi.